A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria para mais um programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Hoje aqui com o nosso irmão Leopoldo Pio. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Mais uma vez aqui para estudar Kardec juntos. Pois é. Vamos tentar entender o que nós temos, o que Kardec nos passou Nesse livro fantástico que é Obras Póstumas. Nós estamos dando sequência ao estudo da Emancipação da Alma Que está no segundo capítulo, no parágrafo 4. E nós estamos já nesse item 24. Lá no finalzinho já. Vamos ler. Por meio do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos E é isso o que faz que os espíritos superiores Consintam, sem grande repugnância, em encarnar entre vós Deus quer que, enquanto se achem em contato com o vício Eles possam ir retemperar-se na fonte do bem Para não suceder, que também venham a falir Quando o que lhes cabe é instruir os outros O sono é a parte que Deus lhes abriu para irem ter com seus amigos do céu É o recreio após o trabalho Enquanto aguardam a grande libertação A libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio Olha só, uma visão também interessantíssima que Kardec nos traz É desses espíritos missionários Que vêm para essa tarefa difícil de estar aqui No meio desses lobos ferozes que somos nós Os espíritos ainda bem grosseiros Bem ainda animalizados E os nossos irmãos superiores que vêm em missão Eles têm esse momento do sono Eles retornam aos seus lares espirituais Recobram os amigos Vão se encontrar com os amigos espirituais E vão ali se retemperar Vão ali receber ânimo desses irmãos Isso é algo absolutamente fantástico Não há nada que exista que seja sem propósito Tudo tem propósito E é extremamente interessante como esse momento do sono e do sonho Ele pode ser consolador Esse exemplo que você está dando De você reencontrar um ente querido desencarnado Ou de você receber uma orientação Uma indicação de um caminho Ou simplesmente de estar de alguma forma Num lugar pelo desdobramento Que é proporcionado pelo sonho E de estar num lugar que é um lugar agradável Para você, na natureza Ou num lugar que você frequentava em outra situação Então olha como a gente tem uma visão muito reducionista Do sono, do sonho, do desdobramento E claro também uma visão reducionista Do momento em que nós estamos encarnados E da função da encarnação Para a nossa evolução espiritual É verdade Você falou aí do sonho E aí Kardec entra nesse trecho Nesse propósito aí de analisar o sonho E ele diz o seguinte O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono Notai porém que nem sempre sonhais Pois que nem sempre vos lembrais do que vistes Ou de tudo o que vistes É que a vossa alma não se acha em todo o desenvolvimento de suas faculdades Não é muitas vezes mais do que a lembrança da perturbação Que experimenta a partida ou a volta A qual se junta a do que fizestes Ou do que vos preocupa no estado de vigília Se assim não fosse Como explicarias os sonhos absurdos Que tanto os mais sábios como os mais simples têm Também os maus espíritos se servem dos sonhos Para atormentar as almas fracas ou pusilânimes Nós ainda não estamos Como falávamos no programa anterior De posse Das nossas faculdades por completo Nós ainda estamos muito aquém Muito longe Da moralidade necessária Para simplesmente Quando nós desdobramos Através do sono Através de De uma condição De desdobramento mediúnico Nós encontrarmos apenas espíritos bons Passarmos apenas por essas paisagens Que o Léo citou agora há pouco Maravilhosas Imagina um bosque florido Com passarinhos a cantar Um riacho ao lado etc Nem sempre acontece isso E muito mais Mas no estágio atual No estágio atual De nós espíritos ainda Num planeta de provas e expiações Nós nos encontramos Muitas vezes Com espíritos não muito agradáveis Às vezes são esses Maus espíritos Como cita Kardec Que vem nos atormentar no sono André Luiz André Luiz cita No Missionários da Luz Aquele espírito Que ficava ao lado da cama E o espírito encarnado Ele não queria deixar o corpo Com medo Com medo daquele outro espírito Que ficava ao lado ali Aguardando ele Sair do corpo Para atormentá-lo E mais uma vez A gente percebe A relação entre A dimensão Fisiológica Biológica Do corpo E a dimensão espiritual Tudo que a gente sente Fisiologicamente O nosso corpo Tem influência espiritual E olha como O sono Que tem uma função Fisiológica De revitalizar o corpo De descansar o corpo Ele pode ser bom Se a tua sintonia espiritual For boa Ou esse sono Ele pode ser De baixíssima qualidade Quando você tem Alguma coisa A redimir De outra vida Ou quando você tem Essa conexão espiritual Nesse exemplo Que você está dando Com um irmão Que de alguma forma Tem um processo obsessivo Aí E olha como Isso vai impactar No nosso sono E também Nas imagens Que a gente acaba tendo Nas percepções Que a gente acaba tendo Durante o sono Que é o que a gente Chama de sonhos Uma coisa que é muito importante Que muitas pessoas fazem Infelizmente É associar algo A alguma situação Por exemplo Sonhou com morte O que quer dizer isso? Muitas coisas Não é uma coisa só Ah sonhei com banana Quer dizer aquilo Aquilo Não Não necessariamente A gente brinca muito com isso As pessoas brincam muito com isso Mas não sabem A grandeza Que tem de ensinamento Como nós falávamos No programa passado Se nós Soubermos Aproveitar As memórias Que nós tivermos Dos sonhos E aí Kardec Aqui Ele fala Nem sempre sonhais Quer dizer Nem sempre Nós guardamos Na nossa memória Física Porque dentro de nós Na nossa inconsciência Está tudo Absolutamente tudo Mas na nossa consciência Só vem o que é Necessário Só guardamos O que é importante Para aquele momento De caminhada Nossa Então muitas vezes Nós olhamos E falamos Olha isso aqui É importante Deixa eu trabalhar Esse ponto aqui Eu sonhei Que eu estava sendo atacado Por um animal Etc Por que isso acontece? E aí a gente tem que começar A perceber Que esses sonhos São professores São mestres Que nos acordam Para determinadas coisas Que estão dentro de nós E que a gente não percebe De repente aquele animal Ali que está me atacando Não está fora de mim Mas está dentro de mim Isso é importante Esse professor É fundamental Nós termos Ele E sabermos analisar Esse professor Exatamente Para fazer essa análise A gente tem que entender Um pouco Quem nós somos Qual é a nossa história Quais são As nossas dificuldades Em termos de vícios Etc E deixar um pouco De lado Como você falou Essa ideia De que existe Um manualzinho Que vai Fazer uma conexão direta Entre algo Que apareceu No sonho E um significado Você falou Num animal Num urso Tem pessoas Que inclusive apostam Em determinados jogos A partir Daquilo que elas veem Parte das teorias Psicológicas Também Até um certo momento Dessa história Tentaram fazer Essa conexão Hoje a gente sabe Que a coisa É muito mais complexa Que tem a ver Mais com uma autoanálise Da nossa bagagem espiritual E das nossas experiências materiais Do que propriamente Com um manual Um dicionário Que vai fazer Uma conexão direta Entre o que você sonhou E o significado Desse sonho Aqui no final Desse parágrafo É muito bom Ressaltar isso Também Os maus espíritos Se servem Dos sonhos Para atormentar As almas fracas Ou pusilânimes E muitas vezes As pessoas As pessoas Vêm e falam assim Nossa Estou preocupadíssimo Ou preocupadíssima Sonhei que fulano de tal Ia desencarnar Aí Vem aquela questão Tá, tudo bem Primeira coisa Se desencarnar E aí? E daí? É sinal de preocupação? Eu não entendo assim Porque Como nós já falamos Algumas vezes Nós somos espíritos Nós não somos corpos E como nós somos espíritos Temos que treinar Para assimilar Que nós somos espíritos Para poder Essa questão da morte Não ser tão Drástica Não ser tão Pesada Para nós Um dia Quando nós assimilarmos Que nós somos espíritos Verdadeiramente Nós não vamos mais Ter problema nenhum Com a chamada morte E aí? A segunda análise Né? Já que A morte Não tem problema nenhum Sonhar com a morte De alguém Não pode fazer A menor diferença O que vai O que acontece Muitas vezes Espíritos maus Obsessores Perseguidores Provocam essa imagem Em nossa Nossa mente No momento Do desdobramento Para que nós Ao despertarmos Fiquemos perturbados E abramos mais ainda A brecha para eles E eles só fazem isso Porque eles sabem Aonde o nosso caulo dói Exatamente A gente precisa Se preparar Se fortalecer Para não entrar Nessa sintonia Porque aí você Acaba entrando Numa sintonia Que depois É muito difícil De você sair Se é difícil De a gente Pensar Em coisas boas O tempo todo Nas 24 horas Por dia Como não é difícil Sair Dessa Sintonia Que o Léo Lembrou Depois de nós Permitirmos Essa conexão Muitas vezes Muitas pessoas Dizem assim Nossa Eu não consigo Me livrar Dessa obsessão Mas você quer? Essa é a primeira pergunta É uma grande questão Você quer? Não eu quero Claro Não Tem certeza Que você quer? Porque para querer Tem que perceber O que eu estou fazendo Para que eu Abra as portas Para essa obsessão Não é simplesmente Eu querer Da boca para fora Mas é um querer Em atitude íntima Como nós vimos Falando o tempo todo É a moralização Nós precisamos Nos moralizar Nós precisamos Como diz lá A resposta Ao A questão 18 Do livro dos espíritos O véu se ergue Na medida Em que ele O espírito Se depura Depurar É moralizar Precisamos Nos depurar Precisamos Nos moralizar Ah mas A gente Como é que a gente faz isso? É constantemente É constantemente A observação De nós mesmos Onde é que Tenho O erro Na minha vida Nos meus pensamentos Onde estão Os erros Não o Mas os Sim Não é? E aí Combater Como combater? Muita gente Diz o seguinte Não É porque Eu tenho um péssimo Defeito De falar mal Da vida dos outros Aí eu vou parar De falar mal Da vida dos outros Não vai conseguir Porque Nós precisamos Fazer o contraponto O oposto Se eu falo mal Do Serginho Por exemplo Eu tenho que passar A falar bem Do Serginho Não falar Não falar mal Porque não falar mal Imagina Tá bom Eu falo mal Do Serginho O tempo todo Então vou parar De falar mal Do Serginho Tá Vou ficar Mudo Mas o meu pensamento Continua Exatamente Então quando Eu busco Falar bem Do Serginho Eu busco Coisas boas No Serginho E a minha mente O meu pensamento Está voltado Para buscar Coisas boas Esse é um exercício Que precisamos Fazer constantemente Para que a gente Possa mudar Essa nossa Mentalidade E nos depurar Na verdade Então não adianta Nada a gente Ter uma Desenvolver Rituais Comportamentos Exteriores Positivos Se isso Na verdade Não é um reflexo De uma Vontade Verdadeira De se transformar Não é uma mudança Real Não é uma mudança Real É só uma mudança Como se costumava Dizer antigamente Para inglês ver Então Você falou Da questão Da morte Por exemplo Como a gente Ainda está Apegado Não apenas A essa vida Material Mas também A tudo Que está Contido nela A gente se apega Ao apartamento Que a gente Aluga Ao nosso sofá Os nossos livros Os nossos discos CDs Músicas Etc E se a gente Realmente Não faz uma mudança De atitude Do nosso olhar Com relação A essas coisas Não adianta Você simplesmente Parar de falar Mal de alguém Ou deixar De ir a um Deterinado lugar Se isso Não é na verdade Um reflexo De um movimento Sentimental Emocional De desejo Realmente De transformação Interna A boca fala Do que está cheio O coração Já dizia Jesus Exatamente Então não adianta A gente transformar A boca Se a gente Não transforma O coração Quer dizer É o nosso íntimo Mas então Voltando a questão Do sonho Aqui terminando Esse capítulo Das manifestações Espirituais Em que nós estamos Aqui Na emancipação Da alma Diz o seguinte Kardec A incoerência Dos sonhos Ainda se explica Pelas lacunas Resultantes Da recordação Incompleta Do que durante Eles foi visto Dá-se então O que se daria Com uma narrativa Da qual se truncassem Frases ao acaso Reunidos Os fragmentos Que restassem Nenhuma significação Racional Apresentariam Em suma Dentro em pouco Vereis desenvolver-se Outra espécie De sonhos Tão antigos Como os que conheceis Mas que ainda ignorais O sonho De Joana d'Arc O sonho De Jacó Os sonhos Dos profetas Judeus E de alguns Adivinhos Indianos São lembranças Que a alma Inteiramente Desprendidas Do corpo Conserva Dessa outra vida De que eu Ainda Não há muito Vos falava Gente Essa Questão De sonhos Que mais A frente Nós teremos E que nós Teremos Porque nós já estaremos Mais avançados Vamos bater Vamos bater Bater bastante Nessa tecla Moralmente Mais avançados Serão sonhos Onde a gente vai Recordar Desses momentos De contato Com espíritos Superiores Ou lembrança De um trabalho Que nós fizemos Para ajudar Espíritos No umbral No vale Dos suicidas Etc E tal Esses são sonhos Que teremos Nós ainda não temos Porque nós ainda Estamos muito Conturbados E vamos insistir Léo Nessa questão De que Ao acordarmos O sonho Fala muito De nós Fala demais De nós Porque é o momento Que nós Relaxamos Que nós nos deixamos Levar para onde Realmente Existe Dentro de nós Um desejo É o desejo Disso Daquilo Daquilo Outro Vamos analisar Então O que que eu estou Relembrando O que que eu lembrei Desse sonho Eu tenho que me Policiar Me observar Para poder me corrigir Interessantíssimo Isso que você está falando João Porque Durante a vigília Enquanto estamos acordados A gente Acaba Utilizando Várias máscaras Dos papéis Sociais Ou daquilo que a gente Quer Passar para o outro Que nem sempre é verdade Porque a gente está buscando Um reconhecimento Ou um prestígio social Enfim Por razões Diversas Durante o sono Essas máscaras Em geral Caem E aí Entra exatamente Aqueles desejos Mais Inconfessados Aqueles desejos Mais escondidos Aquelas vontades Mais reprimidas E quando a gente Acorda Como você falou Por menos que a gente Consiga se lembrar Do sonho Tem sempre alguns Sinais Que esse sonho Pode indicar Para a gente Às vezes No lugar Onde a gente está Dessas Situações Confusas Que misturam Tempos Lugares Pessoas Aquilo que as pessoas Falam para a gente E eu digo isso Como todo mundo Todos nós sonhamos Alguns lembram-se Mais ou menos Mas eu estou dando Aqui algumas dicas Para os nossos ouvintes Que podem Trazer um Feedback Para a gente E ver se isso Faz sentido ou não Para eles Mas esses sinais Tempo Lugar As pessoas Que você fala O que isso está Trazendo para você Que sentimento Está emergindo Dentro do teu íntimo Com relação Àquela situação Com relação Àquela experiência Que você teve E aí Cabe a cada um Fazer essa avaliação É Fazer essa avaliação E buscar Ir Ao encontro Desse nosso íntimo Para poder Revirar Mesmo Como a gente faz Com a nossa casa Você lembrou Da casa Que a gente Vai arrumando Ali de acordo Com a melhor Forma De fazer De fazermos A chamada Reforma Como é que eu faço Eu pego O armário Da cozinha E boto no quarto Não Eu tenho que pegar O armário da cozinha E botar na cozinha A geladeira Vai para o banheiro Não A geladeira Tem que ficar na cozinha E aí O chuveiro O chuveiro Vou botar na área Não tem como Por vezes A nossa casa mental Ela está Bagunçada Talvez Nessa figura Que nós usamos E aí A gente tem que Rearrumar tudo Exatamente Com essa Lembrança Dos sonhos Nós vamos Percebendo Ah, isso aqui Não está no lugar certo Deixa eu colocar No lugar certo E é algo assim Que eu enxergo Eu tenho uma visão Muito analítica Muito Matemática Para mim as coisas Funcionam matematicamente E eu pego Alguma coisa Que não está legal E eu vou Tentar transformar Em algo Que seja bom Que seja legal Então Se eu estou Me sentindo mal O motivo tem Se eu estou Me sentindo feliz Bem Bem com a vida Como dizia Xuxa De bem com a vida É porque eu estou Tendo experiências boas Mas se eu estou Tendo maus humores Maus humores Se eu estou tendo Doenças recorrentes Etc E tal Tem que acender A luzinha amarela Para eu perceber Olhar para dentro de mim E falar Poxa Minha casa mental Está desarrumada Vou arrumar Essa casa mental É interessante Essa metáfora Da casa E me fez lembrar De uma música Do Paralamas Do Sucesso Que eu acho Que serve Como uma síntese Do programa Dessa questão De como é importante A gente organizar As nossas emoções Nossos sentimentos E um dos instrumentos Que a gente tem Para fazer essa organização São os sonhos Que a gente tem Que o Herbert Viana Fala Hoje joguei Tanta coisa fora Cartas e fotografias Gente que foi embora E ele termina A primeira estrofe Falando A casa fica bem melhor Assim A gente entulha A nossa casa Mental Mental E muitas vezes A gente não para Para não apenas organizar Mas para jogar coisas fora Que não fazem mais sentido Sim E a gente precisa fazer Esse processo de desapego De reequilíbrio E mais importante De reconexão De religação Com o plano espiritual É verdade Me fez lembrar Essa tua colocação Léo Um programa Que tem Num desses canais Fechados Que é Acumuladores Sim Você tem ali As pessoas Que são acumuladoras Tudo que vem Juntam Em um determinado local Normalmente Dentro da própria casa A casa Fica um absurdo Cheia Cheia de lixo Inclusive E a pessoa Não consegue Se desfazer Daquilo ali E a vida Fica absolutamente Impossível Ali dentro Principalmente Para outras pessoas Que habitam junto Eu vi Tem alguns dias Um dos acumuladores Que ele juntava Pasmem Pedaço de bolo De aniversário Pedaço de bolo De aniversário Dentro daquelas Daquelas Bandejas Sei lá Eu não sei Exatamente o nome Mas É uma Estrutura Que você Vai lá Na fábrica E compra o bolo E tal Pedaço de bolo Vários pedaços de bolo E caixinhas Assim Você olha e fala Assim Absurdo Mas nós fazemos isso Nós fazemos isso Nós guardamos lixo Dentro de nós E a gente tem que fazer Isso aí Que o nosso Leopoldo falou Fazer uma limpeza E rearrumar a casa Mas com coragem Porque senão Não dá pra fazer Bem nós vamos Ficando por aqui No próximo programa Daremos continuidade Ao estudo de obras Póstumas Aqui no Luz na Penumbra Até lá Penumbra Até lá A Rádio Rio de Janeiro Está levando ao seu lar E ao seu coração A mensagem consoladora Da doutrina espírita Através do programa Luz na Penumbra E agora com vocês Marta Batista E Antônio de Pado Barbosa Olá amigas e amigos ouvintes Nós estamos chegando Aos seus lares Através do programa Luz na Penumbra Para estudar Dar prosseguimento Ao estudo Do Evangelho Segundo o Espiritismo Está no capítulo 13 Nós estamos finalizando Esse capítulo E hoje nós Veremos O tema dos órfãos E talvez Se houver tempo Também Dos benefícios pagos Com a ingratidão Vai depender do tempo E esses temas Serão abordados E desenvolvidos E refletidos Junto conosco Através do nosso Querido Antônio de Pado Como toda semana E sob a supervisão técnica Do não menos estimado Pablo Ali na parte técnica Então eu vou dar um olá Para o Tony Como eu chamo Costumo chamá-lo E pedir que ele comece A nos apresentar aqui Uma reflexão Que nos mostre Qual era o objetivo maior Desse espírito Que editou a mensagem É um espírito familiar A mensagem chegou em Paris Em 1860 E eu e Antônio Conversávamos Antes de começar o programa E conversávamos sobre Esse projeto pedagógico Que gerou As obras da codificação E ficamos pensando Como é que será Que isso não foi por um acaso Imagina Ele pega uma mensagem Que foi ditada Dois anos antes E coloca junto Com a mensagem Que fala da piedade Ora Qual o tema Dos órfãos O que ele nos demanda E nos sugere mais Piedade Como nós conversávamos Como nós conversávamos aqui Então A gente vai Vai ser facilitado Para nós Por causa Desse grande pedagogo Que foi Kardec Nós entendermos melhor O que Os espíritos Desejam Que nós Percebamos No trato Do tema Os órfãos Olá Antônio Olá Marta Muito bem Realmente Nós estávamos aqui Conversando Antes Porque Chama atenção Sempre Esse método Cheito Que Kardec Tinha E deve ter ainda É lógico De colocar As mensagens Os textos Evangélicos Não é uma ordem Aleatória Nem cronológica É uma ordem Intelectual Ou didática Para facilitar O entendimento Aqui por exemplo Não tem Nenhuma Nenhuma Cronologia Porque A mensagem Que estudamos No capítulo anterior É de 1862 Essa Dos órfãos É de 1860 Ela veio Antes Mas como eu estava Dizendo para Marta Ora Se o assunto É piedade Que foi tratado Aqui pelo Miguel No tema Específico No capítulo No item anterior O que chama A atenção De nós Quer dizer Que exemplo Melhor Para nós Há E mostrar Quando nós Temos piedade Até Involuntariamente Quando a gente Está diante De um órfão Ainda mais Um órfão Como uma criança Um bebê Órfão Então Cade que botou Essa mensagem Logo depois Da piedade Os órfãos Depois da piedade Mas ele A dos órfãos Veio antes Dois anos antes Ele teve que escrafunchar Lá onde ele guardava As mensagens Deve ter se lembrado Que existia Essa mensagem Opa Essa mensagem aqui Tem a ver com a outra E coloca junto Que é para a gente Entender melhor Porque Esse tema da piedade Como nós falamos No outro programa É um pouco Complexo para nós Entendermos Exatamente O que é É mais fácil A gente tentar Se deixar levar E sentir Porque a piedade É amar Que é a proposta Do Cristo Agora a piedade Ela é instantânea Não depende da gente Muitas vezes Às vezes a pessoa Com o coração Mais endurecido Quando ela está Diante de um quadro Difícil Ela sente piedade É o caso do órfão Às vezes a pessoa Tem um coração duro Não liga para nada É braba Não sei o que Mas viu Um órfão Pode até ser Um gatinho Órfão Pode ser um cachorrinho Órfão A pessoa Se quebra toda E fica com piedade Daquela criatura E daquela situação Já a caridade É uma coisa Que a gente tem que trabalhar Então eu imagino Que a gente tem que aproveitar Os momentos em que Sente piedade Por alguma coisa Pode ser por um órfão Pode ser por um bichinho Pode ser pelo que for Uma pessoa que está morrendo de frio Uma pessoa que está Com uma doença gravíssima A gente pode sentir Aquela piedade Tem que aproveitar Esse momento Esse sentimento E armazená-lo Para que a gente use Na hora que a gente tiver Que trabalhar a caridade Racionalmente Tiver que usar a cabeça Para ser caridoso Tente pegar dentro de si Aquele sentimento de piedade Que sentiu Em algum momento Não é possível Que a pessoa Pode dizer No fim da vida Eu nunca senti Piedade de nada Está mentindo Sempre sente Alguma coisa Por alguém Por alguma coisa Sente Então É involuntário Então Tem que pegar isso E trabalhar Ser um auxiliar Da prática da caridade Eu penso assim Então O tema dos órfãos Como eu disse O órfão é aquilo Que chama mais atenção Para esse caso Da 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 piedade Diz aqui O espírito familiar Que mandou a mensagem Meus irmãos Amai os órfãos Se soubesses Quanto é triste Ser só e abandonado Principalmente na infância Deus permite Que haja órfãos Para nos animar A lhes servir de paz Olha aqui É o que está dizendo Ou seja A orfandade No caso É um detonador Da nossa piedade E consequentemente Vai ser um detonador Da nossa piedade Como disse Na outra mensagem É o caminho Que nos leva a Deus Da mesma forma Que a irmã O Caritas Falou Que a caridade É o rumo A rota Que leva a Deus Então Toda a piedade Quanto a caridade São as rotas Que nos levam a Deus E A orfandade Serve como Um gatilho Para esta situação Que divina caridade A de ajudar Uma pobre Pequena criatura Abandonada Impedir que passe Fome e frio Conduzir sua alma Para que ela não Se dirija Aos caminhos do vício Quem estende A mão A uma criança Abandonada É agradável a Deus Porque compreende E pratica Sua lei Pensai também Que muitas vezes A criança Que socorreis Vos foi querida Em outras encarnações E se pudesses Lembrar desse fato A vossa atitude Não seria mais caridade Porém um dever Então veja bem Nós temos o dever De caridade Com aquela criança Que eventualmente Pode ter sido até Alguém de nosso relacionamento Mais chegado Agora A caridade Como disse É trabalhada Gente O dever Trabalhado A piedade Ela Pum Eclode dentro da gente E Eu falo Muitas vezes Isso Não Vou de antemão dizer Não que eu tenha passado Qualquer sofrimento Qualquer abandono Ou qualquer Mas Hoje em dia Se alguém olha pra mim Eu digo que Sou órfão Diz Pô Antônio Você tá velho Velho não é órfão Velho Mas vejam bem Eu também Eu fui uma criança órfão Meu pai morreu Eu tinha um ano de idade E eu Vou dizer Com o tempo Acho que na época Eu não percebia isso Mas À medida que fui ficando adulto Eu percebi O modo Que eu era tratado Pelas pessoas Que conviviam Com a minha família As tias Os tios Porque a minha mãe Viúva Teve que trabalhar fora Eu tive que ficar primeiro Com a minha avó Depois Minha avó Logo depois morreu E teve que ir Pra casa de uns tios E cuidar de mim Então Eu agora Pra mim Aquilo eu achava natural Aquele tratamento Todo especial Que eu tinha Agora que eu entendo É que eles estavam Com piedade Na minha situação Estavam sendo piedosos Comigo Então Aqui a mensagem É para É para quem Vai atender O órfão Então Você vai atender Um órfão Você tem que ver Que o órfão Sofre Que o órfão Passa por isso Que é uma coisa Muito triste Está dando essas orientações Eu estou falando Do lado do órfão É verdade Eu não passei Eu não passei por essas coisas Mas agora eu noto Que eu recebi Um conforto Muito maior Que os meus primos Que tinham a idade Parecida com a minha Que naquela época Ele morava todo mundo perto Do mesmo quintal Do mesmo rua Então eu estava sempre Muitos Criançados Da mesma parente As famílias tinham Muitos filhos Então eu tenho muitos primos Com a idade parecida com a minha E eles eram tratados normalmente E agora eu vejo Eles até reclamavam Que eu tinha um tratamento Diferente Dos meus tios Das minhas tias E primas E tudo mais Então eu vejo Que essas pessoas Sentiam isso Elas estavam Usufruindo Dessa condição Que Deus colocou À frente delas Para que elas treinassem E graças a Deus Eu vejo Essas pessoas Da minha família Que cuidavam de mim E a maioria já se foi Mas foram pessoas Extremamente caridosas Pessoas Coincidentemente Todos eram espíritas também Mas não foi Porque eram espíritas Mas Foram pessoas Caridosas Com outras situações Com outras pessoas Talvez Não sei Se tinha sido detonador Não tenho ideia Mas É uma faceta interessante Trazer para nós Esse caso Porque Podia usar outro exemplo Uma pessoa Que tem uma doença Gravíssima Ou coisa parecida Problemas econômicas Financeiros Drásticos Tudo isso Da piedade Mas quando se trata De criança É muito mais Um adulto doente É uma coisa Uma criança doente É outra Se um adulto Perde um membro Um braço Uma perna A gente fica triste Mas se é uma criança Que perde o braço Uma perna É muito mais doloroso E a gente E a gente se condói Se um adulto Fica cadeirante É duro É triste Adulto Mas quando é uma criança Que já nasce Logo Uma cadeira de rodas A gente fica Sem chão Para lidar com a situação Então eu achei Não porque Eu conheci uma parte Do problema Eu não conheci O problema drástico Eu digo bem Não conheci isso Porque realmente Com tanta gente cuidando Não tinha como Faltar nada para mim Então não me faltava nada Mas Eu vejo Que as pessoas Sentem uma coisa diferente Com relação A criança Ainda mais Quando eu Seja doença Seja o que for As pessoas sentem Então o exemplo Que ele traz aqui Para nos mostrar O que é a piedade É um exemplo mais Claro Mais óbvio Ó gente Então consequentemente Essa situação Tem que ter um lado Aproveitável De bom Que é internecer O coração das pessoas Então já que alguém Vai sofrer Por ser órfão Por motivos Que ele mereceu Ninguém discute aqui Mas essa situação dramática Tem que gerar Alguma coisa de bom Nem que seja Para outras pessoas Para aquele Um aprendizado A lei do retorno E para quem Está em volta Vai ter o aprendizado De sentir ternura Então eu estou dizendo aqui Os órfãos São colocados Para Amolecer o coração É verdade Mas não é Não pensem Que é uma coisa Programada por Deus Para ser assim É uma coisa Encadeada A outra E a gente tem que ter Percepção disso Percepção disso Meu Deus do céu Eu tive hoje Um quadro Visitei lá Vamos supor Fui visitar A São Cristão Vicente Moretti Ali é um quadro Dramático Aquelas crianças Estão naquela situação Então a gente Sai de lá Extremamente Apiedado Daquilo Então eu tenho Que pensar Puxa Deus Se essa Tristeza toda Pela qual Essas crianças Passam Se alguma coisa De bom Tem que trazer Foi eu Tentar melhorar Eu tentar Compreender melhor O drama dos outros Eu tentar Tratar com mais carinho As pessoas Que sofrem E esse é o lado Positivo Do drama E que nós Temos que observar Com atenção Para poder Usufruir disso Não adianta Passar batido Compreende? Ah Mando pra lá Entregar uma carreta Com lite em pó Mas eu não vou lá Tudo bem Você está doando Fazendo a beneficência Estudamos aqui É muito bom Mas se você vai lá Olha Se internece Com aquilo Procura ajudar De outra forma Conversando Fazendo um carinho Você começa A quebrar dentro de você As resistências Que há Dentro de você Contra você Se transformar Em uma pessoa de bem Contra você Se transformar Em alguém Que ama O próximo Alguém que é caridoso Com o próximo Então Eu penso nisso A gente tem que tentar Aproveitar essa situação O nosso irmão Segue aqui Assim pois Meus amigos Todo ser que sofre É vosso irmão E tem direito A vossa caridade Não essa caridade Que magoa o coração Não essa esmola Que queima a mão De quem a recebe Porque vossas esmolas Frequentemente São bem amargas Quantas vezes Elas seriam recusadas Se em casa A doença E a miséria Não esperassem por elas Então as vezes A pessoa que vai aceitar De nós A ajuda Para a situação Dramática Em que ela se encontra Só aceita Aquilo Porque Aquela ajuda Vai resolver A situação dramática Não aceitaria Se fosse De outra forma Então a situação Dramática Provoca em alguém Aquelas lágrimas Balsâmicas Que a outra mensagem Falou Então A gente tem que entender Esse encadeamento Então se nós tivermos Que ajudar alguém Na situação Temos que Se possível Pôr um pouco De piedade Também Mas com muito Cuidado Porque Não pode Extrapolar Na piedade Para não ferir Suscetibilidades Também Ferir o orgulho Das pessoas As pessoas Têm orgulho Como nós temos Não é uma boa Sem orgulho Nós estamos lutando Para acabar com o orgulho Mas ainda somos Orgulhosos Ainda somos Cheios de Trick-trick De fricotagens Então A gente tem que ter cuidado Para não ferir Essas suscetibilidades Da pessoa Que vai receber Mandar um caminhão Entregar lá as coisas É uma coisa Chocante É verdade É como se fosse Objeto por objeto Estou mandando aí Uma carreta Com gasolina Para abastecer os carros Objeto por objeto Aí não Você está dando um objeto Mas dando para a gente Que sente Então tem que ter muito cuidado Para a pessoa não se sentir Constrangida Ou aceitar aquilo Como se fosse Uma obrigação Dela própria Aceitar Porque senão morre de fome Vai sofrer mais Não Agora se você vai Piedosamente Entregar Conversar Comprar o problema Ter empatia Com o outro Já muda um pouco O relacionamento Entre o caridoso E o que está recebendo A caridade Daí com delicadeza Juntai a ajuda Que derdes O mais precioso De todos os benefícios Uma boa palavra Um carinho Um sorriso amigo Evitai esse tom De proteção Que revolve A lâmina No coração Que sangra E pensai Que fazendo o bem Estareis trabalhando Por vós E pelos vossos É o que ele Está dizendo aqui É verdade Ou seja A gente tem que evitar O tom Protetivo Porque também Acontecia isso comigo Já era mais grandinho Na escola Principalmente Se tinha Naquela época Ainda não se comemorava Muito Dia dos pais Né Essa foi a época Que começou A se comemorar E como eu não tinha Pai para ir na escola Alguns professores Já Viam com aquele Super Carinha Que super E que Eu já não Gostava muito Entendeu Eu era criança Mas as vezes A gente Sente Você não quer Se sentir diferente Dos outros Se eu vou jogar bola Com eles no recreio Não tem diferença Nenhuma Quem tem pai Quem não tem pai Lógico Na verdade Não tem diferença É tudo garoto Jogando bola No recreio Agora Se cria essa diferença O próprio Que vai receber E elas faziam Com a mais santa intenção Não estava fazendo Nada disso Por isso que ele fala As vezes a gente tem Que ter carinho Que a proteção Revolve uma lâmina No coração De quem está sofrendo Então Eu sou muito repetitivo Você sabe disso Mas é verdade O que eu falo Para você Praticar a caridade Tem que ser inteligente Porque é difícil É muito difícil Praticar a caridade A piedade É mais fácil Eu acho Porque ela é Involuntária Mas a caridade Porque você tem Que ter tantos cuidados Para praticar Bem praticado Porque se não Entregar um caminhão De mantimento Lá E acabou Aí resolve o problema Mas não sei Se exatamente Isso é uma caridade Agora a caridade Mesmo como eu falo aqui Bem sentida Tem que ter delicadeza Tem que ter uma boa palavra Tem que ter carinho Junto E eu acho Que a piedade Quando nós sentimos Ela ajuda Nesse ponto aqui Da caridade Ser uma caridade Mais Como deve ser Entendeu Não ser uma coisa Matemática Como eu digo Não ser só do cérebro Ela tem que ser do coração Então eu Não é que eu gosto Mas eu acho Muito bom Esse modo Que Kardec Teve aqui Como falamos no começo Deve ter sido De caso pensado Não pode ser aleatório isso De colocar esses dois temas Juntos Para não chamar atenção Para isso Para a gente Trabalhar Essas situações De caridade De bem-querência Benevolência De piedade Pelo outro É o que ele vai No próximo capítulo Vai tratar De honrar Vosso pai Vossa mãe Ou seja Você pode amar a todos Deve amar a todos O pai e a mãe Merecem algo mais Que o amor Tem que ter a honra Além disso Tem que ter a honra Além do amor Que se dedica O seu pai e sua mãe Como se dedica a todos Que a ordem de Jesus É esta Por eles Você tem A honra Algo mais Então nós temos Que ser caridosos Mas em alguns casos Nós temos Que ser Piedosos O kit base De caridade Que eu falo sempre aqui Tem que ser Para todos Agora Para aqueles Para quem eu tenho Afeição Eu dou Uma melhorada No kit Eu troco Bife de patinho Por um bife De filé mignon Toda batata Feita de saquinho Toda batata Feita na hora Porque eu tenho Afeição Agora além disso Tem um terceiro caso Aquela caridade Que eu tenho Que praticar Com piedade E com todo cuidado Com luvas brancas Para não ferir Suscetibilidade Desde a criança Órfã Até o pai de família Que está com a família Passando fome Sem emprego Então Ou está na cadeira De rodas Então nós temos Que ter muito cuidado Por isso Que o espiritismo Ele é gradual Marta Você vai aprendendo Aos poucos Você vai Entendendo Aos poucos Ou melhor A gente vai sentindo Aos poucos Não é Marta? É verdade Inclusive Os espíritos falam Sobre isso Quer dizer A caridade Bem sentida A piedade Bem sentida Quer dizer Existe Esse Senão Existe Essa questão Essa nuance Nos trabalhos De realizar Realizar o bem E é como você diz E muito bem Repetido Que você repita Muitas e muitas Mais vezes Que é preciso Que a gente Use a inteligência Para fazer o bem Porque caso contrário Nós não vamos perceber Que certos casos O tema da piedade Anteriormente Foi perfeito E se casa Totalmente Com a temática Dos órfãos Então Vamos pensar Então vamos pensar Refletir sobre isso Como disse O espírito Miguel Na mensagem anterior Que nós fizemos Que a gente abra As comportas Do nosso coração Para sentirmos Piedade E podermos Nos internecer Com um caso Como o dos órfãos Que é o que mais Mexe conosco E é como você falou Sobretudo quando são Crianças Porque aquele órfão Que já é adulto Que a gente veio Descobrir Olha Fulano é órfão Ah tá Mas ele está com 20 anos 25 anos A gente Tudo bem A gente já A gente dá uma respirada Mas aquele órfão Que é criança Com certeza Ele Mexe com a gente E ele Promove Essa piedade Esse sentimento De piedade Então companheiros O Pablo nos avisa Que o tempo Esgotou Vamos ficando Por aqui E desejando A todos Muita paz E vamos ouvir agora A prece de encerramento De nosso programa Na voz de Geraldo de Aquino Jesus Dá-nos coragem Para a luta Piedade Para os insultos E misericórdia Para as injustiças Em gratidões Limpa 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 a nossa alma De inveja E ambições mesquinhas De ódio Incomparável Incomparável Da tua divina presença Que assim seja Que assim seja Emissora Emissora